Fé, se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Ó, e... Eu vou rimar aqui devagarinho, cê tá ligado que eu sigo aqui no caminho E eu vou chegar agora aqui no sapatinho, vou matar o cruzamento de Johnny com o Jeffing Olha pra sua cara igualzinho, vem cê tá ligado, cê sabe que o Doug é o seu caminho Meu mano, olha se é seu proceder, o Doug é um só caminho, o caminho hoje fica estreito pra você Porque não vai adiantar, meu mano tá ligado, aqui na batalha tu não vai contratar cá E olha só meu mano, se liga, e isso é pistola e eu não tô aqui pra arrumar briga Cê tá ligado, mãe, eu proceder, vou nem dar uma coxa, mas tá ligado, o jacaré que é você E porra, tá ligado, meu mano, olha se as funções, é jacaré porque parece aquele dos trapalhões Mas olha só meu mano, namorão, olha se eu fazer barulho pro trapalhões, mas tu nunca vai ser igual Ei, eu não cito ali, vem que vem, 45 segundos, batalha do tanto, o bagulho me dá igual DJ A Rá, pra gente querer, não se liga parceiro que eu mando na batida Isso daqui não é negócio, isso aqui é adida Cê tá ligado, mano, eu mando nessa levada, cê tá ligado, meu parceiro, que eu te cubro de porrada Porque cê sabe, mano, é a simprovisação, eu sigo mandando nessa seção Então se liga, meu parceiro, eu mando no mic, você passa no caminho estreito e suave Porque você é muito magro, meu parceiro, eu sigo mandando cristalinho, que eu sou cristalheiro Cê tá ligado, eu mando nessa batida, sigo mandando na granina Então se liga, meu parceiro, eu tô meio nervoso, cê tá ligado, mano, que o papo final é escroto Então se liga, meu parceiro, eu mando na atividade, cê tá ligado, eu mando nessa seção Então se liga nessa levada, que tá ligado, que eu te cubro de porrada Então se liga, meu parceiro, essa é a batida, sigo mandando nessa granina Esse picho de viado, cê tá ligado, que você não é meu aliado Então se liga, meu parceiro, eu te amo, eu sou moleque Você é o melhor amigo, o parceiro é o mais gilete Porque cê sabe, você ama Tá ligado, meu parceiro, eu chego aqui desenvolvendo Porque cê sabe, mano, essa amarela é o gigante Cê tá ligado, meu parceiro, aqui é o que que ganha Então se liga, meu parceiro, eu sou largador de cu Cê tá ligado, eu sigo, eu sou apenas um Então se liga, meu parceiro, essa é a batida, sigo mandando um improvisado Então se liga, meu parceiro, essa é a batida Cê tá ligado, eu sigo na granina Eu posso até perder o parceiro, mas eu chego até aqui Cê tá ligado, eu sigo pra você comigo Porque cê sabe, eu sou apenas um Cê tá ligado, meu parceiro, eu caio em erro Então se liga, parceiro, você parece um puro osso Cê tá ligado, aqui o papo é louco Cê tá ligado, meu parceiro Ei, ei Ah, caralho Aí Bagulho é todo, eu sou ligeiro É o MC Doug contra o Se Liga, meu parceiro Mano, olha só, eu tô avisado Se Liga, meu parceiro Não, mano, eu já tô ligado Aí, deixa eu te explicar Foi MC Johnny, ainda tá esperando o silêncio pra rimar? Porra, bagulho é muito sério Vai vendo uma bola, tá ligado, eu mantenho aqui meu critério Mano, olha só que trancolão Filhote de Johnny, você é ruim Vai pular lá do costão Aí Pé de pé da minha frente Só de mim é fraco e muito menos Você não é inteligente Você é fraco Olha a moral Vai vendo a bola, eu desenvolvo Mandando o rock do instrumental Por quê? Meu mano, olha só E seu freestyle Você é muito fraco De você até tenho dó E olha só, meu mano Sua casa cai E a cara dizia assim Beijo de Nego Drame E o nariz de Jedi E pode reparar É tudo uma fusão Que eu faço de freestyle Aqui é trancolão Meu mano, olha só E seu universo É tipo uma fusão Mas eu aqui, o Doug Eu fuso um ex-verso Tá entendendo? Só quem conhece Só quem conhece Todos esses nomes aí Primeira batalha da noite MC Carlinhos E esse microfone que não funciona MC Long MC Carlinhos Bora ver o que gostou Da irmã da MC Carlinhos Barulho do que preferiu A irmã da MC Long